Olá a todos, eu sou Thais e estou aqui para apresentar a série Minutos com Deus. Hoje eu quero te fazer uma pergunta, como você tem encarado os desafios que têm se apresentado na sua vida? Bem, essa é uma pergunta que eu faço para você, mas eu faço para mim também. Nós vivemos dias de grandes desafios e muitas vezes nós esquecemos de quem nós somos filhos, nós somos filhos de Deus. Então eu quero trazer aqui uma palavra para te encorajar e para lembrar você de quem você é. A palavra está lá em Romanos 8, do 15 ao 17 e diz assim Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos na sua glória. Então eu quero lembrar você que você é filho de Deus e você como filho de Deus, você pode sim participar da glória de Deus, porque você participou do sofrimento de Cristo. Então toda vez que se apresentar um desafio à sua frente, vai com fé que você não está sozinho, Cristo está com você. Bem, eu espero que essa palavra abençoe a sua vida. Um forte abraço. Um forte abraço.